Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje uma questão do McKenzie. De acordo com as reações abaixo que se realizam sob condições adequadas, os produtos orgânicos obtidos em 1, 2 e 3 são respectivamente. Aqui nós temos as reações, primeira, segunda e a terceira reação e depois os nomes dos compostos que foram formados. Vamos analisar uma a uma. A primeira reação é uma reação que nós temos aqui com um anel aromático já monossubstituído. Temos um grupo COOH que é um ácido carboxílico e tem uma reação a onde esse ácido carboxílico aqui ele está reagindo com um ácido nítrico com um catalisador ácido sulfúrico, meio ácido ali. O que vai acontecer nessa reação? Primeiro vou representar aqui embaixo para a gente ver passo a passo o que ocorre nela. Temos aqui as duplas ligações alternadas, o grupo C dupla O, OH que é o ácido carboxílico, o grupo carboxílico e temos o HNO3. Eu vou representar esse HNO3 de uma forma um pouquinho diferente para ficar um pouco mais claro o que vai acontecer. Temos aqui um OHNO2 que é a mesma coisa do HNO3, ácido nítrico, tá? E temos átomos de hidrogênios ligados aqui aos carbonos do anel aromático. Existem aqui cinco hidrogênios, cinco posições diferentes. Na verdade, três posições diferentes, né? Algumas repetem. Esse grupo que está aqui, já no anel aromático, ele vai ser um orientador. O grupo orientador, o grupo que já está no anel aromático, ele vai dizer na onde que pode ocorrer a reação nesse anel aromático. Essa vai ser uma reação de substituição, que é basicamente o seguinte, vai ter uma troca de posição entre o hidrogênio e o grupo NO2. Pode ser que saia esse H e entre esse NO2 no lugar. Esse H, quando ele ficar aqui no lugar do NO2, vai ter um HOH, que seria uma molécula de água. E o NO2 vai para o lugar do hidrogênio. Só que em qual hidrogênio que ele vai substituir? Vai substituir esse hidrogênio que a gente tem aqui em cima, que daria na mesma desse outro? Ou ele vai substituir esse hidrogênio aqui de baixo? Ou aquele hidrogênio que está mais embaixo ainda, esse último hidrogênio aqui? Qual desses que vai ser substituído? Isso depende desse grupo que nós temos C dupla OH. Como existe uma dupla ligação aqui, o grupo carboxílico, ele é um orientador meta. Esse grupo aqui, eu chamo de orientador meta. O que significa um orientador meta, um meta orientador? Quer dizer que o grupo NO2, ele vai trocar de lugar com os hidrogênios que estão aqui na posição meta, que é essa posição aqui. Lembrando que a posição mais próxima que a gente tem do grupo substituinte, essa que eu tinha marcada em azul, a gente chama essa posição de orto. Essa daqui também seria uma posição orto. Essa segunda posição aqui, a gente chama de posição meta. E aqui também, do outro lado, seria uma posição meta. E aquela posição que a gente tem aqui abaixo, ela é a posição para. Então, aqui, nesse nosso caso, nós vamos ter uma substituição na posição meta, porque o grupo meta orientador é um grupo que tem uma dupla ligação dentro da sua estrutura. Ele tem que ter ou dupla, ou tripla, ou tem que ter ali uma ligação do tipo coordenada. Aqui, nós temos uma dupla, por isso dizemos que ele é um meta orientador. Então, a substituição vai ocorrer naquele hidrogênio, deixando o nosso anel aromático assim. Aqui, o anel aromático, o grupo NO2 nessa posição, e o C, dupla OH, mais a molécula de água que foi formada. Então, tinha um HO mais o hidrogênio, né? H do hidrogênio formado aqui. Tá bom? Então, sabemos qual é o composto final. Vamos para o próximo. Próxima reação, nós temos uma molécula de água, que pode ser apresentada dessa forma aqui, ó. Um O ligado a um H. E aqui, eu vou colocar um OH. Vai ter uma reação onde você tem uma ligação tripla, né? Uma insaturação, uma reação de adição. Então, o hidrogênio, segundo a regra de Marko-Likov, ele vai para o carbono mais hidrogenizado, que é esse primeiro. E o grupo OH, que é o ânion aqui da molécula de água, ele vai para o carbono menos hidrogenizado, que é esse segundo. Esse segundo carbono não tem nenhum hidrogênio. Então, é para ele que vai vir o OH. E o OH, ele substitui o carbono que já tinha um H. A tripla ligação é rompida para que essa nova ligação seja formada, tá? Então, você tinha aqui, vou marcar um CH3, ligação simples. Uma tripla ligação, aí vem o CH. O grupo, a molécula de água, eu dividi ela em H, que vai vir para esse carbono, porque ele é o mais hidrogenizado, ele já tinha um hidrogênio. E o grupo OH, da molécula de água, vai atacar o outro carbono, que é o carbono que não tinha hidrogênio nenhum. Essa regra, como eu disse, ela se chama de regra de Marko-Likov. E aí, que composto é formado? É formado esse composto aqui, ó. Tem um CH3 ligado com um C, agora ligado com OH. Uma dupla ligação, já que a tripla, ela foi rompida, mas você continua com uma ligação sigma e uma ligação pi, a dupla, tá? Aqui. E um grupo CH2. Essa função orgânica que foi formada aqui, ela é chamada de Enol, não é um álcool. Cuidado, porque o OH está ligado a um carbono que tem dupla ligação. E o Enol, ele é uma função orgânica que faz uma isomeria do tipo tautomeria. A tautomeria é uma isomeria de função, só que uma isomeria dinâmica, né? Ela fica ocorrendo o tempo todo. É o seguinte, essa dupla ligação que nós temos aqui, ó, ela vai vir para o oxigênio e esse hidrogênio vai vir para esse carbono. Vai ficar ocorrendo o tempo inteiro na tautomeria, tá? E aí a gente vai ter a formação desse composto aqui. Espera aí. Vamos representar a setinha correta, né? Seria a do equilíbrio. Então, vai formar um composto mais estável, que vai ser CH3, C dupla O, ligado ao CH3. E esse composto, ele volta a formar o Enol. A dupla, ela volta para cá e um dos hidrogênios volta aqui para o oxigênio. Então, esse equilíbrio, ele fica ocorrendo entre o Enol e essa cetona. Esse composto que foi formado aqui é uma cetona, tá? Só que o mais estável, né, é a cetona. Então, o composto que é realmente formado, nosso produto final é esse daqui. É a propanona, tá bom? Que é o nome dessa cetona aqui. E aí vamos para a última molécula, a última estrutura que nós temos aqui. Vamos ter uma adição de bromo, né, a uma cadeia cíclica. Lembrando que ciclos com 3, 4 carbonos, eles têm uma tensão torcional muito grande, são muito instáveis. Então, a adição ocorre com ele para ter a quebra desse ciclo. Então, você tinha aqui, ó, os átomos de carbonos. Cada carbono está ligado a 2 hidrogênios. Quando você tem ciclos de 3 ou 4 carbonos, são ciclos muito instáveis, né? E aí o bromo, ele consegue ser adicionado, ó. Vai ter uma adição de Br2. Um bromo vai vir para esse carbono, o outro bromo vai para outro carbono. Tanto faz qual o outro, tá? Vai romper essa ligação para que essas novas ligações entre bromo e carbono sejam formadas. Então, vai acabar o seguinte, ó. Vai ficar um CH2 ligado a um bromo. Vamos supor que esse aqui é esse carbono, tá? Aí vai vir outro CH2 e depois o outro que está ligado a outro bromo. Então, os bromos vão acabar ficando nas pontas, ó. Vai ficar outro CH2 aqui. E o bromo ligado lá na outra ponta. BR, H e H. Agora, a posição. Se eu coloco esse BR aqui em cima ou se eu coloco ele embaixo, isso aqui tanto faz, tá? Porque na ligação simples, ela é uma ligação que gira em torno do seu eixo aqui, tá? Então, é rotaciona. Esses caras mudam de posição. O bromo vai vir para cá, esse H vai vir para cá, esse outro H vai vir para cá. Isso aqui fica acontecendo o tempo todo na ligação simples. Só muda na ligação dupla, que aí sim ela não tem o eixo de rotação. Mas na simples aqui, tanto faz. Você vai desenhar o bromo embaixo, em cima, não importa, tá? Então, qual que é o nome desse composto, né? Ele é um... Tem um, três, de bromo, né? Vou marcar aqui, ó. Um, três. De bromo. São três carbonos, então, PROP, só a ligação simples, AN, terminação de hidrocarboneto, letra O. Isso aqui é uma nomenclatura de um aleito orgânico. Um, três de bromo propano. Eu vou procurar de trás para frente, ó. O bromo ciclo propano está errado, o ciclo vai ser rompido, né? Aqui nós temos um, três de bromo propano. Essa daqui está certa. Nós temos aqui bromo ciclo propano está errado. Bromo ciclo propano está errado. Um, três de bromo propano. Está ok? Está certo? A gente só tem aqui, ó, a letra A... Não, letra A não. A letra B ou a letra E. As outras são falsas. A A está errada, a C está errada e a D está errada também. O composto que a gente tinha ali no meio, eu falei, é a propanona, né? São três carbonos. Então, é PROP. Só a ligação simples entre os carbonos é AN e terminação de cetona é ONA. É, peraí. Está aqui, né? PROP, AN, ONA, né? Propanona. Por que um A a mais ali? Propanona. E aí a gente tem propanona aqui na E, mas aqui também tem propanona. Qual que é a diferença? A B fala ácido metanitrobenzoico e ácido metaminobenzoico. Amino é se tivesse uma amina, né? Mas o primeiro composto lá era um grupo nitro. Tem diferença. Deixa eu só representar aqui rapidinho. Eu já volto lá para a gente olhar o composto lá em cima. O que a gente tinha era isso daqui, ó. Um ácido carboxílico. E na posição meta, o grupo nitro, o NO2. A amina, é quando você tem isso daqui, ó. Tem um anel aromático. Vamos colocar, ó. COOH é o ácido carboxílico. E a amina é um NH2. Isso é um grupo amina. É claro que a amina não precisa necessariamente ser NH2. Se você for uma amina primária, pode ser o N ligado a mais carbonos aqui também. A2 ou A3 carbonos. Já pode ser secundária ou terciária. Mas esse composto meta-aminobenzoico seria esse composto que está aqui. O nitro é o NO2. É esse outro grupo, tá? O nitro composto. Então a gente sabe aqui que o gabarito vai ser a letra B, tá? Ácido metanitrobenzoico. Vamos dar uma olhadinha lá nele. Ó, o primeiro composto que a gente formou é esse daqui. Lembrando que a posição orto é essa. É a posição que a gente chama de 1,2. A posição 1,3, ela é a posição meta. Então esse daqui é um ácido, porque é um ácido carboxílico. Meta, você pode pôr só a letra M se quiser. Ou colocar um 3 também se quiser. Vou colocar 3 nitro, tá? Que a gente entende que o ácido está na posição 1. Ácido metanitro. É benzeno, anel aromático, junto com um ácido carboxílico, que a gente chama de benzoico. Então fica nitrobenzoico. Benzoico. Tá? Você também poderia escrever assim, ó. Ácido 3 nitrobenzoico. A gente sabe que o ácido carboxílico, esse óico, está no carbono de número 1, porque ele tem preferência a essa função orgânica. E o grupo nitro no carbono de número 3, ou seja, está na posição meta. Então, tem nomenclaturas diferentes, mas você teria que chegar na conclusão de que a alternativa correta para essa questão é a letra B. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício de Química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Para acompanhar mais aulas aqui do Estuda Mais, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações e de dar um like e também deixar um comentário aqui no vídeo para que o canal possa continuar crescendo. E aí E aí E aí E aí